Projeto Um Remo e Uma Busca começa aqui, dia 24 de janeiro, sair de Porto Alegre para Portugal, depois a gente vai para Costa Rica, Chile, África e Alasca. Tudo em busca de uma onda perfeita, de experiências fascinantes, uma onda perfeita. O momento que se envia, você está no possibilidade, não há muito peso nasce ar Casa de Gal narratives, mas você está no encontrar volta ou não? Agora eu vou fazer forma facilmente. EM Amém.